Música Quem é mais discriminado são as mulheres negras, os jovens negros, é quem são mais discriminados nesse país. É por conta da cor, da pobreza também, né? Tudo isso influi. Hoje aqui no Rio Grande do Norte, a gente vê um nome alarmante de mulheres sendo espancadas pelos seus companheiros. Então, assim, é muito triste enquanto negra, enquanto nossa cor, sempre a gente está defendendo e buscando algo que proteja as mulheres dessa questão da violência do seu parceiro, que busque, procura informação mais sobre a lei Maria da Penha, que é muito importante. Música Aqui no nosso estado, as políticas públicas como um todo para enfrentamento à violência, as mulheres, em especial as mulheres negras, ainda estão muito aquém do que nós almejamos. Para você ter ideia, apenas nós temos em todo o estado cinco delegacias e o recorte de raça nas políticas públicas que aqui existem, nós não temos visto efetivamente resultados produtos. E essa audiência pública, ela traz em seu bolso a necessidade de colocar na agenda pública do Rio Grande do Norte a necessidade de se termos efetivamente políticas públicas direcionadas para a população negra em especial para a população da juventude e de mulheres negras no enfrentamento ao racismo, discriminação e todo tipo de violência, seja ela doméstica, seja ela física, seja ela psicológica e sobretudo as políticas públicas de saúde e de educação, que faz com que essa população cada dia mais adoeça e não tenha acesso às políticas públicas. Eu gostaria até de deixar uma poesia agora para a questão da mulher. Somos mulher, não importa a cor, somos mulheres de valor. Mulher nasceu para ser amada, não para ser violentada. Mulher nasceu para ser amada, não para ser amada, não para ser amada, não para ser amada.